Vem comigo pra gente cantar, pra gente comer Você vai curtir as receitas malucas, talvez, quizá Até vai tentar fazê-las também Aí gente, olha que maravilha, meus amigos, internautas e telespectadores Que não estão antenados, que nem eu, estão com o cabelo bagunçado assim também E talvez um pouco roucos, tomar bastante água, faz bem pras cordas vocais Deixa eu falar pra vocês, estamos aí no pedaço, como eu estava mostrando pra vocês Não puxei a mudança ainda, estamos dormindo eu e minha esposa no colchão de solteiro É verdade, olha que eu durmo naquele ali, ou nesse, às vezes É, é, cada um dorme em um, né gente Só junto os dois colchões de solteiro, é, por enquanto é assim mesmo, gente Eu estava esperando terminar, de fazer tudo, até pintar a casa e tal E aí pintou agora e já dá pra vir pra cá E a abençoada tá tocando o tecladinho dela ali E eu tô com meu saxofone aqui, ó gente, pra tocar um hino pra vocês aí também, né É, tá aí, ó, estamos na pedaço E aí 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 Amém. Amém. Não manda joinha aí pra galera. Ah, ela é tímida, gente. Fiquem com Deus, meus irmãos.